Ao meu lado, Olivier Anquier, que acho que merece a apresentação, chefe de cozinha premiado, empresário, apresentador de TV. Olivier, no teu discurso, como homenageado com esse troféu, Don Quixote, você fez uma verdadeira profissão de fé para o Brasil, para São Paulo e particularmente para o Centro. Uma declaração de amor até eu diria. Como você já explicou o que é que você reencontrou aqui no Centro, da tua Paris querida, e eu queria saber de você quais são os seus planos para o futuro aqui para o Centro. Opa! Se você os tem, claro. Então, o pior é que tem. Que maravilha! É poderoso. Que maravilha! Só que eu não posso falar agora, não. Nem dá uma pintazinha, nada, nada, nada. Eu já dei a pinta. Que tem, tem. Agora... E para quando é isso? Olha, já está acontecendo. Opa! Já está acontecendo. Muito em breve, nós vamos, como eu estou sozinho, nós vamos poder oficializar isto, este ano ainda, com uma realização definitiva e apresentada a todos vocês no ano que vem. Maravilha! É potente. Isso é um furo que você está me dando ou não? É um furo, mas eu já comentei desta forma. Tá. O furo vai dizer um dia que eu vou falar o que que é. E se preparar que o negócio é forte. É grande. É grande. Olha, pessoal, para vocês que vêm e nos ouvem, na TV aberta está aqui. Uma promessa de um empresário que cumpre aquilo que promete. Não, não, com certeza. Provavelmente um dos maiores que eu já tenha feito no Brasil. Tô louco. É. Que maravilha. E aqui. Vamos esperar ansiosamente. E parabéns pelo prêmio. Você merece como uma das personagens mais ativas na revitalização e renovação do centro. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tanta coisa.